Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira, e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que não fez um, fez dois cursos em uma das principais instituições de formação de músicos do Brasil. Maestro Paulo Galvão, tudo bem com a vossa pessoa? Meu Deus, tudo bem. Cara, pra quem não tem o prazer de ler... Primeiro, como foi a viagem até Cotia? Foi longa. Eu vi, assim, que tava dando, sei lá, 50 minutos, aí mais 30 minutos, aí mais 30 minutos. Não, era 50 minutos, aí passava 10 minutos e ainda faltava 50 minutos. E pra quem não teve o prazer ainda de lhe conhecer, com o que você está atuando nesse momento, violinisticamente, musicalmente falando? Bom, atualmente, prioritariamente eu tô atuando como regente, né? Uhum. Mas... E eu não parei de tocar ainda. Só não toco mais em orquestra, por causa da agenda, não dá tempo, né? Mas... Cara, tocar, eu acho que eu nunca vou querer parar, né? É difícil. E o problema é que eu acho que hoje, talvez sem ter o compromisso, alguma coisa assim, se você estuda... Quase todo dia eu toco violino, alguns não dá mesmo, mas quase todo dia eu toco violino, e tocar só pra melhorar e manter. E parece que eu devia ter estudado assim desde o início. Cara, é exatamente isso que eu sinto também. Porque eu acho que... Claro, eu não tenho... Não vou fazer a carreira como violino, mas daqui pra frente não vai acontecer, acho que, muito mais coisa. Mas... Mas o tanto que eu imaginava, assim, das coisas de tocar... Antes, quando eu estudava, sei lá, um monte de horas por dia, eu achava que nunca ia chegar. E hoje, às vezes, ó, vai ter que tocar isso aí, as quatro... Nossa, as quatro estações, cara, que tem... As quatro estações já viraram as 269 estações, já. Por causa dos concertos que a gente está fazendo, né? E aí... Mas eu lembro a primeira vez que tive que tocar essas quatro estações. Antes, na época que... Nossa, cinco, seis horas. Eu ia me tremer de medo pra tocar. E eu me tremi também. Tá agora, mas... Mas, assim, tem que tocar. Vai acontecer, vai ser tal dia, e você vai ter que tocar. E acho que você aprende a... A ter um certo desprendimento. É, tipo... Assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não tem muito o que fazer, além do que eu já fiz. Primeiro que você se desprende daquela... Da perfeição. Aí você fala, bom, perfeição não vai ser possível. Agora eu tenho que estudar de uma maneira que eu tenho que tocar do começo ao fim. Honestamente. Da melhor forma que eu posso. Exatamente. E aí... Você vai descobrindo que você pode... Mais do que você imagina. Mas isso... Eu falo às vezes pros meus alunos, assim... Se você julgasse os violinistas que você admira com o mesmo peso que você se julga, você acharia muitos erros neles também. Exato. Não, mas é... Qualquer um a gente vai assistir. Qualquer concerto, já sei... Grande sua lista, assim, já... Claro. Já assisti. Se você estiver procurando isso, né? Você vai achar. Quem procurar, acha. E você falou que está atuando mais como maestro. Em que lugares você está regendo? Bom, hoje eu trabalho no Instituto Bacarelli, né? Então, eu sou maestro assistente do Isaac, lá na Orquestra Sinfônica, do Isaac Karabchevski. E aí, eu também... Agora eu sou maestro titular da Orquestra Juvenil. Que legal. Então, a gente está aí se preparando. Vai ter um teatro novo. É, eu fiquei sabendo, cara. Vai ficar bonito lá, né? Ficar bonito. Mesmo engenheiro acústico da Sala São Paulo, da Sala Minas, do Zé Augusto, né? Como sendo, né? Que legal. E vai ser... E aí... Bom, então a gente está empolgado. Maravilhoso. Cara, lembrando que, ó... Temos episódios novos do podcast toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. A equipe até comemorou de eu ter lembrado no início do episódio. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã, tem episódio novo. Estamos gravando esse episódio no dia 13 de maio de 2024. Se você fosse membro do canal, aqui embaixo tem uma parada escrita, seja membro, você estaria assistindo antes. Então. Provavelmente ainda no dia 13. E você aí perdendo tempo. Perdendo tempo. Por apenas, ó, merrequinha, um cafezinho. R$7,99 por mês e você tem acesso antecipado a todos os episódios do podcast. Só isso? E é só R$7,99, cara. Cara, é menos do que um café na padaria. E esse episódio é patrocinado pelo... Olha, temos patrocinadores hoje. Meu Deus. Pela loja do Violino Didático. Então, se você está precisando de... Você quer aprender violino? Não tem violino? Tem violino lá. Você precisa de corda? Tem corda lá. Você precisa de arco? Tem arco lá. Dá uma olhada na lojadoviolinodidatico.com.br. O link está aí embaixo, na descrição. É isso, produção? Maravilhoso. Cara, eu queria começar. Aqui é meio conversa, meio entrevista e tudo mais. Mas não é linear. Não é assim, ah, quando você começou? É meio... É no flow da parada. Uma coisa que eu tenho curiosidade é... Você tem conhecimento de mais alguém, além de você, que fez dois cursos distintos na Academia do OZESP? Tem. Ah, ok. Tem o... Se eu não me engano, pelo que eu sei, o Guilherme Rocha. Que era o que estava como maestrista experimental agora, né? E ele fez o coro acadêmico e também fez o curso de regência. O coro acadêmico faz parte da Academia do OZESP também? Sim. Ah, ok. Sim. Tem... Eles têm o coro, tem o coro infanto, juvenil e o... Acho que o juvenil, eu não sei direito o nome. E tem o coro infantil e tudo isso faz parte do educacional, né? Porque a academia não é só... A academia é o projeto do educacional. Então, engloba a coro, a classe de... Agora, a classe de regência, né? Acho que é a turma mais recente. E aí tem os instrumentistas. E pra galera que não sabe o que é exatamente a Academia do OZESP? A Academia do OZESP foi um curso que... Teve um senhor, não vou falar o nome dele, mas ele é muito meu amigo e ele já esteve aqui. Não, mas é verdade. Ele falou assim, ó, Academia é um curso pra pessoas que nem você, Paulo. Porque, assim, não vai ser um solista, mas vocês vão tocar muito bem em orquestra. Que gentil. É. Não, e eu adorei. E é isso. Mas foi um curso, se tirando a brincadeira agora, eu te amo, eu sei. É só brincadeira. Mas o curso da Academia foi criado pra você... Inicialmente, né? Lá no início, acho que em 2000 e... Eu não lembro agora, se teve 2015, alguma coisa assim, 2016. Mas... Curso de regência. É, não, 2015 e 16, não, tô falando de besteira. 2016 foi quando eu entrei. A Academia do OZESP é por aí, 2006. 2006, 2005. Eu entrei na aniversária de 10 anos. O de instrumento. O de instrumento, pra você tocar em orquestra. Tanto é que a gente teve gente que fez as primeiras turmas. Lucas Expósito do Contrabaixo toca na orquestra, no OZESP. Ederson da Viola toca na OZESP. O Dijavan tá no Teatro Municipal, tocou na OZESP por bastante tempo. O Dijavan tá no Teatro Municipal. Lembra do Big Guy? Sim. Vitor Big Guy. Vitor Big Guy foi a primeira turma quando ele era menor que essa mesa ainda. E aí, bom, tem o TT, enfim. Então, essa é formar pessoas pra tocar. E aí... Pra tocar especificamente em orquestras de alto nível. Em orquestras, exatamente. Aí você tinha, assim, a experiência de sentar ali. Porque... E faz muita diferença. Porque, ok, você pode ficar trancado. Eu ouvi o último do Cláudio. Ele falou que o cara fica 15 anos trancado, né? E aí tem que socializar. Tem que socializar com 100 pessoas. Outras pessoas ficaram 15 anos trancadas. Mas nem numa empresa. Numa empresa, você tem uma equipe de 10, mas cada um na sua mesa, né? Então, aí você fica tanto tempo sozinho e depois tem que... Enfim. Mas, cara, o legal era assim, né? Bom, eu nasci ali na região de São Mateus, de São Paulo. E aí, comecei morando lá. Fui pra cidade tiradense. Lá do outro lado do mundo, né? Então, imagina. É o dobro do que eu vim da minha casa pra cá. Como se eu visse e voltasse. Um ônibus até Guayanazes. Um ônibus até Guayanazes. Você sabe, né? Um ônibus até Guayanazes. O trem até a luz. Até a luz. E, enfim. E aí, bom, você pode descer na luz e andar ali no meio da Cracolândia. Ou você faz uma transferência pra descer na Júlio Prestes e já tá ali do lado. Mas a... Exatamente. Mas a Cracolândia, naquela época, era na Júlio Prestes. Então, era mais seguro e... Pela luz. E pela luz. Não, mas era... Você lembra, né? Porque aqui, acho que eu morava perto do Florian, lá na Rio Branco. Aí, eu ia de casaca, assim. Com certeza, era oito e meia. Andando? E saía oito horas de casa com a casaca. Só o felino que ficava na sala, né? Mas aí... Ainda dava pra ir, porque depois começou a ficar mais. O Florian, eu não sei se hoje em dia, mas ele ia andando pros ensaios e voltava andando... E voltava de Uber, porque já ficou cansado do ensaio. Mas eu lembro de acompanhar ele algumas vezes da casa dele pra sala. Sim. Não, é. E, assim, então isso se imagina. Cara, uma academia pra você tocar na orquestra, né? Aí, às vezes, eu lembro de vários colegas falando, não, mas eu não quero tocar essa semana. Porque a gente era designado a tocar... Em alguns programas. Em alguns programas. E aí, eu falei, pô, como assim? A gente é designado. Se você me falasse... Pô, pensa num menino lá que tava no meio de um monte de prédio da Coab. Olha, se você... Eu te convido pra tocar no Zesp, você tem que pagar mil reais. O que eu faria? Cara, eu ia fazer qualquer coisa pra pagar mil reais pra tocar. No dia que eu tava lá, que aí eu lembro o Davi, Davi foi meu professor, Davi Gratton, na academia. E ele falou assim, ó, Paulo, você escolhe aí, vão te falar alguma coisa, mas você também pode escolher o concerto. É quase que eu peguei a temporada e falei, ó, pode ser dessa da página 1 até a 60? Mas, cara, isso é uma coisa que você falou agora que eu queria... Duas coisas que você falou que eu queria sublinhar. Isso de... Por algum motivo... E são vários fatores, na verdade, que faz as pessoas enxergarem como um trabalho convencional. Tipo, ah, não quero ir essa semana, não sei o quê. Ao invés de... Caramba! Eu tenho a oportunidade de tocar com uma... E cada, querendo ou não, cada semana, cada programa que você faz, é uma super aula de como tocar em grupo, como tocar num grupo desse nível. E cada semana que você escolhe não fazer, é um nível que você escolhe não alcançar, de certa forma. Tanto de entendimento, quanto tocando em grupo mesmo, né? É uma experiência a menos que você vai ter. Exatamente. Então, porque cada semana tem um maestro diferente lá. E, sobretudo, na verdade, na minha cabeça, a gente tinha que pensar que a gente tem... Todos nós somos músicos. Aí tem músicos. Maestro, músico. Violinista, músico. Flotista, músico. Músico arquivista, músico. Todos. Compositor, enfim. Músico. Mas a gente é... A gente tá falando da mesma matéria. Da mesma coisa. Então, não faz sentido, assim, eu... Tudo bem, ah, eu vou tocar ali, segundo violino, na sinfonia do Britain, com um maestro polonês. Maravilhoso, porque não importa se eu tô segundo violino ou se aquela sinfonia ninguém conhece. É alguma coisa de música que aquele cara vai falar e... E quando você... E qual é a outra oportunidade que você vai ter de aprender a juntar o segundo violino de uma sinfonia de Britain com um maestro polonês numa orquestra desse nível? Com uma chance. Com uma chance. É, eu falei chutando. Porque, na verdade, acho que nem tem chance de isso acontecer. Não, não. Tipo assim, cada coisa que acontece... Especialmente se é um repertório diferentão, diferentex. Cara, a chance de isso acontecer de novo na sua carreira é baixa. Não, acho que tem coisa que você só vai... Por exemplo, eu lembro da Sagração. Quando teve... Foi até um maestro americano, Robert Triveni. Ele... Essa eu lembro que foi uma que eu pedi pra tocar. Né? E aí... É... Porque... Quando que eu vou... Tocar a Sagração? Da minha vida? Algumas vezes, mas é pouco. As regras tocam pouco isso. É. Ah, se fosse... Se eu soubesse o que ia acontecer comigo, eu já não ia mais... Nunca mais. Porque agora eu não sei quando eu vou tocar de novo a Sagração da Fimavera. Então, eu... Se você ir num festivais loucos de interior, eles colocam... É verdade. Tudo bem. Tem uns festivais... E não é uma crítica. É só uma constatação do que acontece. É... Tem uns festivais que... Pega assim... Por que não colocar jovens pra tocar os repertórios mais difíceis com três ensaios? Não, mas é... Eles estão acreditando na... É uma experiência? Nossa, ali, ó. É uma experiência, né? Tudo é experiência. Umas... Umas boas, outras não tantas. Outras não tantas. E uma outra coisa que você falou que eu queria sublinhar é... Que teve alguém que veio aqui e que te falou... Ah, não vai ser solista, não sei o que, blá blá blá. Eu fico me perguntando assim... Não, mas você não falou na maldade, não. Não, sim, sim. É justamente isso que eu vou falar. Porque qual é o... Eu acredito que deve haver um meio termo... Onde a gente pode falar... Porque existe também a outra coisa. Não, você vai ser o que você quiser. Basta você acreditar. E não é bem assim. Não é bem assim. Mesmo que a pessoa toque muito bem e tenha condições técnicas, ainda não é bem assim. Então... E... Só que quando a pessoa, ela fala... Mesmo que na amorosidade, de forma carinhosa... Ó, provavelmente não vai dar ou não vai dar... A maioria das pessoas não estão prontas pra escutar isso. É, exato. Não, mas eu acho que ele... Falou pra mim que a gente tava... Que você estava pronto. Bem amigável. Não, nem pronto não, mas... Mas eu digo assim... Que difícil essa posição, né? Não, depende. É que tem... Porque assim, se você é um contexto... Você não pode chegar no seu aluno, né? É, ir com uma pessoa estranha, ter ouviu tocar uma vez... Melhor não. Tipo... Mas ao mesmo tempo, o cara não pode também... Alimentar que você vai ser o que você quiser. Então, aí tem um problema. Tem um problema de... De matemática. Porque... Cara, aluno de instrumento tem um milhão. Eu pego sempre o exemplo do eufônio. O cara que ele ama o eufônio. Tem a paixão pelo eufônio. A galera que tá pensando... Meu Deus, o que é eufônio? Ah, eufônio. Ó, então eu vou traduzir. Eufônio é um bombardino. Bombardino, todo mundo vai saber. Um bombardino. Uma tuba pequena. É, uma mini tuba. Uma mini tuba. Uma tuba de bolso. O... E esse... Pô, é um instrumento lindo, assim, tal. Usa... Que geralmente usam em banda. Quantas bandas nós temos? Poucas. Profissionais, assim... A gente tem bandas. Na verdade, existem bastante bandas. Mas as profissionais... Nós tínhamos a banda sinfônica, né? Do Estado. Que acabou. E tem ali... Tem outros grupos fazendo trabalhos bons. Tem grupos de cachês e tudo mais. Mas... E outra. Se você tem uma ou duas bandas... É uma coisa. Banda sinfônica, a gente tá falando. Não é banda tipo de rock. É, exato. É banda... É... Instrumental sem cordas, né? Uhum. Mas, assim... E o cara que tá fazendo o curso desse instrumento lá na EMSP, lá... Na escola municipal, na faculdade. Na escola municipal, na faculdade. Vai fazer o quê? Qual é o trabalho dele? Mas... Ok. A gente aqui do violino, a gente tem um leque. E o leque mais legal de todos é o casamento. Uhum. Que, inclusive... É... Hoje... Hoje é segunda? Sim. Hoje é segunda. É... Sábado eu tenho um. Então... Até hoje eu faço... Porque eu faço com os meus amigos, tudo. Você tem o seu grupo de casamentos? Não, não. Ok. O grupo é de um amigão meu, do Marcos, que é... Não vou fazer mexendo de graça. Não, pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Nós vamos ficar brigando. É a Monte Cristo. Monte Cristo. Legal. Monte Cristo para o Iorquestra. O grupo, inclusive, que é assim, o Sábado e o Valente, quando a gente sempre fala dos grupos, né? Uhum. O grupo também é super tranquilo de você trabalhar, se você chega e tá tudo ali escrito... É tranquilo. Maravilhoso. É tranquilo que sabe por que não tem um cacho de uva pra você ler? Sabe por que é cacho de uva? É a parte de piano. É a parte de todo mundo. Porque é uma haste e um monte de bolinho embaixo. Você toca sempre a mais aguda. É. Ah, é. Aí é um cacho de uva, né? É a organização lá atrás. Eu nunca tinha escutado assim, cacho de uva. Vou começar a usar. Porque normalmente, gente, vocês que querem trabalhar com violino, inevitavelmente, vocês vão passar pela possibilidade de tocar em casamento. Não. Que é uma super possibilidade e é o que sustenta a maioria das famílias de violinistas, eu acho. De violinistas que querem isso como carreira, né? O objetivo de falar de casamento é que é o seguinte, era justamente isso, né? Olha, às vezes você vai vender o sonho e olha, você precisa se trancar e ficar nove horas pra ter a perfeita afinação, o perfeito som. E aí você vai... E depois você aprende que pra você estar nos lugares e trabalhar, você precisa ter a competência, claro, dominar o instrumento. Mas tem as relações pessoais. E não tô falando nem de, ah, eu tenho que puxar saco. A relação pessoal é de você ter um bom convívio com as pessoas. É uma vaga de emprego. Não é só... Exatamente. Não tão contratando uma inteligência artificial pra fazer um trabalho. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse concurso ali e tal, tal. Mas, cara, é uma vaga de emprego, não é um concurso de quem toca melhor. É exatamente. Então, tocar é um dos requisitos. E é o mais baixo dos requisitos. Tem todos os outros. Você vai contratar alguém pra ficar 30, 40 anos de seu lado. Uhum. Como é que... Entendeu? Então, aí é o problema, né? Então, tem que tomar cuidado com tudo que você faz aí. Uhum. Porque todo mundo... Desde a sua juventude como estudante. É, exatamente. Cuidado com quem você precipitadamente fala que não gosta pra todo mundo. E você pode não gostar, mas guarda pra você. É, pode. Fala num lugar de seguros. Exato. Ou só não fale. Ou só não fale, é. E você acha que é seguro, às vezes não é tão seguro. Acontece muito de... Cara, acontece muito de às vezes falarem coisas de mim, às vezes. Hoje em dia não muito, mas já aconteceu de falarem coisas de mim não tão boas. Para outras pessoas. Só que a pessoa não tem nem noção de medir. Porque quando a pessoa fala isso pra uma pessoa que também me conhece, essa pessoa fez o cálculo rápido de que... Bom, eu tô falando pra você porque você é mais meu amigo do que da outra pessoa. Uhum. Vocês estão errando nesse cálculo. Tá errando, tá errando. E geralmente quando fala é sempre no embalo, né? Exato. Sem nem saber. E, é... Nossa, eu... Quando eu tava pensando que eu ia vir pra cá, eu tava pensando justamente nisso. Do... Do... Do negócio do que o pessoal fala, né? Ai, mas eu sou do time desse, professor, time... E depois, assim... Quando eu entrei, no inicinho, assim, lá em 2011, no Bacarelli, assim... E eu vi os alunos, ah, tem aqueles do professor ali, professor aqui... E eu falei, nossa, eles... Esses professores se odeiam. Todo mundo sai pra beber junto, pra comer. E, cara, os alunos estão brigando entre eles. E depois que eu conheci esses caras, eles estão ali, ó. Hã? Esse cara... Ah, ele falou... Não, eu gosto dele, pô. Então, às vezes, a gente entra numa filha, assim... É, é. É, é. Isso aí é só maturidade que vai fazer pra gente entender que as pessoas nem sentem o seu bem. Não, não. E que o cálculo que a gente faz quando é mais novo é só nosso. É sobre a nossa perspectiva. Exato. E como é um assunto novo pra gente, violino... Especialmente quem começa cedo... A nossa vida é aquilo. Tudo é isso. Não existe mais nada além de tocar violino. É, você tem que fazer tudo do clã, né? Clã de violino. Você tem que falar o nome daqueles solistas, eu tenho que... Você tem que... O seu violinista favorito tem que ser um específico, porque é o de todo mundo. E se você não gosta, você tem que ter que... Exato. Que esse é o favorito de todo mundo. E, às vezes, o que era favorito... Aconteceu comigo, por exemplo. Todo mundo, quando eu era jovem, falava do Heifetz. E eu, quando eu era mais jovem, eu não me identificava com a forma como ele tocava, não sei o quê. Porém, entretanto, eu dava, esses meus amigos estavam certos. Porque eu fui ficando mais velho, e aí, mais velho, você consegue analisar coisas que você não estava analisando antes. Exato. E aí, você pega e fala, putz... Não, realmente, o Heifetz é o que falam, e talvez até mais ainda do que alguns falam. Não, mas o negócio é encontrar o meio termo, porque assim... Ah, você não pode... Você tem que concordar sempre. Só que aí, às vezes, sai do concordar para... Ah, não, esse daqui, o odeio... Não, você pode falar assim. Nem é tão bom assim. Cara, é inquestionável o que o Heifetz fazia. Exatamente. Não é o meu favorito. Pelo menos não nesse momento. É, depois pode ser. Não é o meu favorito. Depende do que eu quero ver. Eu quero ver... E outra, é um negócio tão pessoal, sabe? Você pode tocar um Mendelssohn, que eu amo, e tocar um Tchaikovsky, que eu falo, ah, você não gostei. E você tem direito de não gostar. Porque também, se não fica aquela coisa... É, então faz igual ele para não gostar. Não, mas... Cara, é isso... Esse tipo de argumento... Você tem essa camiseta amarela aqui, eu saio andando na rua. Não, mas você tem que gostar. Eu não gosto. Você falou uma coisa, tipo... Ah, mas para criticar tem que ser pelo menos tão bom quanto a fazer... Não. Não. Não, é só você ter opinião. Exato, você tem que ter opinião. E ter algum critério. O que você pode adicionar é manter essa mesma opinião que você tem dos outros na hora que você estuda. Exatamente. Aí que é o negócio também, né? Porque também é cheio de opinião. E na hora que você está estudando, você não está ouvindo nada disso. Aí não adianta. E aí entra muito nos comentaristas de internet, né? É. Que está você lá, por exemplo, você está postando o seu estudo, fazendo um negócio super difícil. Não sei se já aconteceu com você. Comigo, de vez em nunca, acontece. Aí vem um comentarista de internet com o perfil fechado. Claro. Com um nome que não dá para saber quem é. É. E aí comenta uma coisa, mas a pessoa nunca postou nada. Então, assim, tipo... Eu entendo. Algumas críticas têm algum fundamento e você entende. Mas, pô, é muito fácil criticar quando você não está exposto. Se expõe também? Que aí você começa a... Ou se você tem uma informação valiosíssima que você acha que vai ajudar realmente, você não vai nem... Você vai chamar o cara de ligar. Pô, preciso falar uma coisa muito importante para você que eu acho que vai te ajudar. Dá uma olhada nesse artigo, ó. É, não. O que você fez não é assim, normalmente é assado. Porque, na verdade, você escrever isso por aí é provar que... É só para, sei lá, para... É para provar para os outros que você entende mais do que quem está fazendo ali, mas... Aí... E, às vezes, nem... Você até pode entender, mas não executa, por exemplo. Na maioria, não. Então, tudo bem. Você não precisa executar. Você pode só entender. Não precisa, é. Mas, seja educado, né? É, mas aí... Aí, eu queria demais também. Nós já estamos falando do mundo de violinista, né, pô? Pois é. Tem gente que até vê vídeo aleatório que chama a pessoa no privado para oferecer aula, né? Sério? Já, é verdade. Acontece isso mesmo. Já vi. Acontecer. Você vê o vídeo da pessoa que está se inscrevendo para fazer um festival que não está do jeito que você gostaria. Ah, é verdade, né? Você vai lá no vídeo da pessoa, acha o Instagram da pessoa, manda uma mensagem. A pessoa nunca falou com você, você nunca viu. Eu acho que tem um ressentimento ali. Não, pior que não foi com ela. Eu sei, estou brincando. Mas, ó... E aí, a pessoa acha que é superior, vai lá e fala, não, professor, porque você não quer fazer aula? Um amigo, uma pessoa nem sabe que você existe. Mas, já, pior que agora que você comentou, já aconteceu comigo, na verdade, no ano... Não sei se foi o ano passado ou esse ano. Não, está tudo certo. Eles pediram... Está tudo certo, ó. Pediram para não bater na mesa. Guilherme, Guilherme só. Está tudo certo. Guilherme. Cara, eu ouvi um vídeo de alguém tocando um tipo de música... No violino, um tipo de música que não é o tipo de música que eu toco. Então, a minha formação... Ela é erudita, ela é clássica. É tradicional. É tradicional. É tradicional. E aí, eu ouvi alguém tocando alguma coisa que não era... Era de outro tipo de música. Eu, literalmente... Eu não comentei no final. Eu só dei um like. E aí, a pessoa me mandou uma mensagem oferecendo aula. Ah, se você quiser... Ah, tá. Toma aqui o link para você poder aprender a tocar com o meu. Não sei o que. Tá, legal. Bacana. Muito obrigado. Nem foi a automação, foi a pessoa escrever. É, tipo... Cara... É, sem contar que tem isso, né? Tem as pessoas... Ó, vocês aí. Você tá ligado aqui? Se você parar de seguir o violino didático... Não sei se acontece se a pessoa parar de seguir o violino didático. Mas se vocês não seguem o violino didático nas redes sociais... No Instagram, especialmente. Se você não segue o violino didático no Instagram... Vai agora fazer um teste. É. Vai lá no Instagram... E segue o violino didático. Imediatamente, outros perfis de violino vão seguir a pessoa. É. Seríssimo. Tem um... É, tem umas ferramentas, uns robozinhos que eles ficam... Por exemplo, você tem um perfil grande de um assunto que eu quero vender coisas sobre. Ah, sim. Aí eu coloco esse robozinho para ficar vigiando quem está começando a seguir o seu perfil. E aí, na hora que a pessoa começa a seguir o seu perfil, a minha conta automaticamente interage com o perfil da pessoa. Porque se ela gostou de você, muito provavelmente vai gostar de mim também. Aparece lá, tudo. Exatamente. E isso não só é contra as políticas do Instagram, como é meio zoado. É legal, porque eu sempre recebo dessa pessoa que trabalha com isso, porque ele tem alguns perfis com nomes similares. E aí, toda vez que eu interago com a conta, né? Chega para mim mesmo já seguindo ele, toda vez me manda mensagem. Mas isso é ótimo, porque como é que você sabe o que todo mundo está procurando? Às vezes nem a pessoa sabe o que ela está procurando. Ela sabe que, no contexto geral daquilo, às vezes o robo é mais inteligente que a gente. Às vezes é. É, porque ele fala assim, não, você está querendo mesmo isso? Toda hora você está pesquisando sobre isso, você fala, não, não é possível. Mas aí ele vai lá e joga o que você precisa. Ou seja, o canal do violino didático é o que você precisa. É o que você precisa. E não os outros que vão te seguir aí para você seguir de volta. O meu café já acabou. Se você tivesse esse inscrito como membro, não ia acabar. E é o mesmo valor. Fica aí, entendeu? Quer ver? Ele vai assinar por mais um mês o café. Quer mais café? Não, se eu pegar mais café, são duas pessoas que já podia estar inscrito. Ah não, pega mais um café então para ele. Então tá bom. Eu aceito mais um café. Maravilhoso. Eu também quero mais um café. É o valor de três inscritos. Estão perdendo tempo. E cara, você falou que morava lá na zona leste. Na Tiradente City. Tiradente City. Como que chegou violino na sua vida, velho? Não, a música chegou por causa do meu pai, né? Meu pai era... Ele era não, ele existe ainda, né? Naquela época ele já era músico. Sempre foi músico. E aí foi na igreja, né? Que é a mesma história. Criança, tem uns instrumentinhos na igreja, você chega assim, começa a arranhar ali e vai estudar isso aí. E aí eu lembro, meu primeiro professor, Dionísio. Dionísio. Hoje ele é um luthier, mas o professor Dionísio deu o primeiro violino para mim. E... Aí depois teve... Foi na igreja, né? Teve o professor Paulo Vano também. Poxa, maravilha. Aí eu... E seu pai tocava violino também? Meu pai era clarinetista. O clarinetista dava aula de teoria, sabe? Pra... Uhum. Pra formar grupos. Meu pai formava um grupo assim... Aí já dava uma... Aí tinha um via que tinha alguém mais avançado na teoria, essas coisas. Já botava pra tocar e ia pra outro lugar. Era nômade. Legal. Né? E aí... Aí comecei ali. Mas esse cara... Eu queria jogar bola. Eu queria estudar, pelo menos. Como qualquer... Como a maioria das crianças. Exatamente. Queria jogar bola. Queria brincar, jogar bola. Essa é porque a gente ainda morava em São Mateus, né? Não em Tiradentes. Fui morar com os 14 anos em Tiradentes. Porque a gente comprou a parte que não tinha. Antes era alugar. Aí... Pô, tô... Fui lá. Deu 12 anos. Eu nunca quis o violino, cara. Achei... Eu sempre gostava de bateria. De metais. Acho que o normal criança, né? Uhum. Metais eu adorava. Coisas que fazem mais barulho. Metais, metais. Meu sonho era tocar trombone. Mas acho que 11, 12 anos, o braço não esticava ainda. Não tinha ainda os trombones menores? Não. Tinha. Tinha um soprano. Mas assim, você ia ter que comprar um instrumento pra depois comprar outro. E cara, nunca era... Não era tão... Acessível. Tão tranquilo assim, né? Comprar um instrumento. Aí, o que aconteceu? Pô, eu não fiz uns 12 anos assim. Meu pai falou assim, olha, você... Você não quer... Eu quero tocar trombone, tá? Mas trombone é muito grande, tá? Você não quer tocar trompa? Trompa cabe. E trompa é mais legal, porque não tem tanto, assim. Já pensando, né? Aí, eu falei, pô, legal. Trompa é metais? Tá tranquilo. Eu fiquei lá esperando a trompa da igreja livrar ou alguma coisa. Aí, ele falou, mas ó, deixa eu conversar. Como eu toco clarinete, se eu comprasse um clarinete pra você, você não ia precisar... Eu não ia precisar pagar o professor pra você, né? Eu poderia te ensinar. Aí, a gente sabe, já... Tá bom, né? Mas vai economizar, tá tudo bem. Pode ser. Não é violino? Uhum. Tá ótimo. Aí, o jeito chegou com o instrumento. Então, você começou o violino, não foi, tipo, com sete, oito anos? Sete, sete. Ah, tá. Você já tava tocando violino. Eu tava tocando, mas só... É, cara, eu pegava violino duas vezes. Na terça, na aula, e no domingo pra tocar. É dos dois dias, assim. Às vezes, eu pegava de... Depois mudou um pouquinho. Às vezes, meu pai botou uma regra que pra eu sair na rua, eu tinha que ficar uma hora estudando. Então, eu estudava uma hora, né? Eu marcava, ó, pai, vou começar. Uma hora. Aí, quando eu começava, eu ia no banheiro, porque eu precisava ir no banheiro. Aí, eu ia no banheiro... Passava uma meia hora? Cinco minutos, dez. Aí, eu voltava, eu tinha que limpar o instrumento pra estudar. Aí, eu limpava. Era o instrumento mais limpo que existia. Passava 15 minutos. Ué, mas se deixar o breu, não fica com o sol melhor? É, não, é, não. Esse daí... Eu ficava, mas eu botava isso só pra perder. Só pra eu poder... Tô brincando. Não fica com o sol melhor limpo e a violina. Não, fica e vai, estraga. Tudo é perdido. Eu tenho que ficar comprando os produtinhos lá pra passar e achando que tá polindo e tá arrancando. Exatamente. E, pô, aí ele fez o combinado lá. Eu passava, mas não gostava, não queria, não gostava. Aí, eu queria outra coisa. Aí, um dia ele chegou com o instrumento. Falei, maravilha, chegou o meu clarinete. Aí, eu abri, era uma flauta. Putz. Era uma flauta. Já não é... Apesar de ser de metal, a flauta é madeiras. A flauta é madeiras. Pela sua personalidade, né? Uhum. Porque a flauta antes era madeira, né? Uhum. O travesso era de madeira, mas isso aí, mudando. E aí, foi a flauta, cara. Aí, eu... Você começou com a flauta transversal? Aí, eu estudei a flauta com 12 anos. Tá. Você começou no violino, depois foi pra flauta transversal. Aí, eu fui pra flauta 12 anos. Com... Por livre, espontânea vontade, fui pra flauta. Você só queria fugir do violino. Exatamente. Já tava bom. Uhum. Aí, 12 anos... Olha só. Muito obrigado. Uma dica. Duas é... Exatamente. Duas... Duas assinaturas mesmo, viu? E isso aqui é café especial, na verdade. Isso aqui dá pra ser membro o ano inteiro. Não, vocês têm que ver o que tá bonito aqui o... Prensa francesa. Prensa francesa. Exato. Lá, a gente tem aquele... O... O coador mesmo. Normalmente, eu tomo no coador também. O papelzinho. É que eu acho que na frente, a frente é só abrindo o parênteses, né? Quando você... Dependendo do grão que você usa, você deixa ele ali na fusão por 15 segundos. Você viu isso? Mas acabou comigo. Dependendo do grão. Dependendo do grão que você usa, você deixa na fusão. Na hora que você coloca, ele tira mais os olhos atrás. Então, de manhã, tem um café menos ácido. Pra quem vai no almoçar, dá pra você tomar mais de... E aí eu faço cara de quem tá entendendo tudo. Então, quer dizer, eu não posso falar essa palavra aqui. Porque eu me arrebento de tomar aquele café industrial, de máquina. Que vem com madeira, vem com... Vem um pouquinho de plástico também, porque fura ali. Vem com carvão, plástico. Uma da tarde, eu já tô aqui, assim, ó. Esse especificamente dá pra você tomar durante o dia, pra ele ter o café mais clarinho. Tem um delicioso. Não, esse aqui é cor de café. Café, de verdade, não é preto, tá, gente? É cor de café. Por isso que chama café. Compra qualquer item que tá escrito café. Não vai ser preto. Eu gosto de café, então a gente tem uma moquinha, tem as máquinas próximas, tem a prensa, tem a moquinha. Eu adoro, só não sou tão entendido, assim. E você toma com ou sem açúcar, normalmente? Sim. Ah, tá, ok. Isso eu aprendi. Ok. Mas eu gosto de tomar com também, sabia? É, café com açúcar é suco, né? Tá, gente? Tô vendo. Eu valorizo o cafezinho doce, sabe? Que o pessoal já põe a água, o pó e o açúcar e ferve junto. Tudo junto, é. É, só passa ali no... Suco de café. É, passa na peneira, na peneira. No filtro, só pra tirar o... O excesso. É. Mas é igual a gente tomar café caipira? Não. Como é que é café caipira? Não, como é que é café caipira? Você ferve a água. Gente, no ATB, eu não aprendi a sua sobre violina, aprendi muito sobre o café. Ah, ele não. E você ferve a água, coloca ali dentro. O pó, ou seja, a manhã do grão, você joga ali dentro. Na hora que vai secou, espera a água, sabe? Começando a procurar. Coloca o pó, dá cinco segundos, você já joga um pouquinho de água gelada e fica. Que aí você secou. A fusão fica diferente. A forma como ele solta é diferente. Legal. Não foi experimentar. O pai do Rogério, o Fagundes, faz isso desde criança. Então, se ele faz, é bom, hein, cara. Deve ser. Porque o Rogério... O Rogério teve aqui também. Teve aqui também. Eu vi, eu vi o Rogério. Logo, logo, até o Luciano Fagundes vai estar aqui. Então, toda a família é o Fagundes. O Fernando. É, o Fernando. E aí você fugia do violino pra tocar a flauta transversal. Não, aí eu larguei. Largou total. Deixei, tipo, tinha, tava lá no guarda-roupa, lá guardado. Mas aí eu comecei a estudar flauta e tocar a flauta na igreja. Dos 12 aos 16, certinho. Aí 16, aí... E, cara, nunca, nunca tinha ido, assim, pra Emesp, municipal, essas coisas assim. Tudo na igreja. Tudo na igreja. Aí eu falei, é, cara, acho que 16 anos. Eu já via galerinha com 12, 11 já indo pra Emesp, essas coisas. Pra mim... Olha que doido, né? Que pra mim, o negócio do... Emesp é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Escola de Música do Estado de São Paulo. Pra mim, o... Eu não tô vendo a hora, né? Aqui tremeu, aqui eu tomei um susto. Ah, tudo certo, tudo certo. Desculpa. O... Pra mim era aquela coisa, né? Todo mundo tem que passar por esse caminho e eu não vou conseguir fazer... É o único caminho. Aquilo sem passar por isso, eu tenho que... Enfim. Deixa eu ver pra mais tarde. Porque senão você é estagnado, né? Você sabe. Exatamente, exatamente. Não, se você estudou a peça mais do que... Mais do que seis meses... Tem uma história maravilhosa que eu fui... Eu larguei a Escola pra estudar violino, né? Eu contei poucas vezes isso no podcast. Acho que uma ou duas vezes. Ah, é exclusivo, hein? Eu larguei a Escola pra estudar violino. Então, eu entrei na Emesp com 13 anos. E logo em seguida, eu passei na Jovem de Guarulhos. Então... E eu sou de Cotia. E não tinha linha amarela. Então, assim... Ou uma coisa ou outra. Eu ainda fui levando, assim, meio como turista à escola. Mas, na metade do ensino médio, eu larguei pra me dedicar... Não dava tempo, né? Exatamente. Pra me dedicar... Não dava nem estudar violino, né? Não tem as ganhas. Não, é mentira. Cara, desde quando eu decidi que eu ia ao violino, eu virei turista na escola. Não é uma recomendação. Eu estou contando o meu relato pessoal. É... A única coisa que eu me... E aí, se eu sou... Nossa, você não se arrepende? Me arrependo. De não ter largado antes a escola. Não tenho saudade da escola também, não. E a... Mas aí, beleza. Então, eu não fiz nada do caminho tradicional de, normalmente, você... Sei lá. Você faz o ensino médio junto com um conservatório, escola municipal, o MESP. Depois, vai fazer sua graduação no instrumento. Graduação. Depois, o mestrado ou no Brasil ou fora. E assim sucessivamente. Então, a minha formação foi meio Frankenstein, assim. E... E aí, em 2019, em maio de 2019, eu fui fazer o Dorothy Delay na Juillage. Ah, sim. Que é um curso de pedagogia. É um curso de uma semana sobre como ensinar violino. E aí, mandei a carta, mandei o que eles queriam, a que tinha que mandar. E beleza, vem aí. Fui. E lá, tinham mais... Não tinha só eu de brasileiro. Tinha mais brasileiros. E tinha uma pessoa específica que eu nunca tinha ouvido falar. E essa pessoa também nunca tinha escutado falar de mim, aparentemente. E... E aí, começou aquela conversa. Ah, e aí? Onde você estudou? O que você fez? Ó, aquela coisa de... Onde você toca, né? É aquele papo normal. É aquele papo que, pra quando a gente tem um caminho ao meio alternativo, a gente tem vergonha de responder, né? Eu tinha, mas nesse momento, não. Porque eu já tinha ouvido no didático, porque o ouvido no didático já era grande. Você já era. Então, assim, a maioria das pessoas do meio, pelo menos, sabia da existência. Não necessariamente de acompanhar, mas, tá, tem um negócio que acontece lá na internet. E essa pessoa não sabia. E tá tudo certo, ninguém é obrigado a saber mesmo. E aí, ah, e o que você faz? E as outras duas pessoas, eram os quatro brasileiros. Os outros dois brasileiros sabiam quem eu era, eles sabiam o que eu fazia. E sabiam por que eu tinha ido lá e tal. E aí, essa pessoa, ah, e aí onde você se formou? Aí fala, ah, sou não sei o quê, sou professor de não sei onde. Ah, você estudou onde? Ah, estudei na MSP. Tá, e onde você fez a sua graduação? Ah, não, eu não fiz a graduação. Ah, e onde você vai fazer? É, então, obrigado, é isso. Não, eu não vou fazer, não. Aí ela, nossa, mas você não pensa em conseguir mais coisas? Aí eu, assim, tipo o quê? Ah, não, porque você pode dar aula à universidade, não tá nos meus planos dar aula à universidade. Pode ser que aconteça, mas não tá nos meus planos, nesse momento, pelo menos. Aí ela, ah, mas tem algumas orquestras que pagam mais, não tenho interesse em tocar nessas orquestras específicas também, nem orquestras nenhuma, na verdade. Sim. Ela, ah, foi ficando meio sem argumento, assim, ela, ah, não, é, realmente tem pessoas que se, que se, ela falou alguma coisa do tipo, eu estou parafraseando. Ela tem pessoas que se, que se contentam com isso, que são estagnadas, algo do tipo. Tipo, detalhe, eu estava no mesmo lugar que essa pessoa fazendo o mesmo curso, a mesma coisa. Tipo assim, tá, né? É, é. A realidade, às vezes, é distante do ideal, né? E as outras, uma das outras pessoas que estavam junto, é uma pessoa próxima de mim, que me conhece. E ela ficou olhando para mim, esperando o momento de eu falar o que eu fazia. E eu só não falei, porque eu achei divertidíssimo. Aham. Você, você... Eu só achei divertido. Colocou a pessoa ali no, no... Não, não, na visão dela, ela me colocou no lugar. Sim, exato. Mas como as outras pessoas sabiam o que eu fazia, só ficou uma situação esquisita. É. Tipo... Porque a pessoa ficou pensando, nossa, mas... Ele tá ok? Que não é esse o caminho? Como assim? E ele tá tão bem, ele... Ele não... Não precisa nem explicar o que ele faz. Pra me provar que o meu tá... Porque o interesse dela não era esse. É, o interesse dela. Exatamente. Era falar da própria formação. Exatamente. Na verdade, o interesse não é o que você devia fazer. Olha, você tem que fazer o que eu fiz. Não o que é bom pra você, né? Pelo menos é o que eu senti. Pode ser que a minha percepção tenha sido distorcida também. Ah, a pessoa tá lá agora. Meu Deus, eu não queria dizer perdão. Não, né? Mas a pessoa nem dá... Mas se você quiser pedir perdão... Seguir na vida. 7... 7,99. 7,99. Seja membro do Tambor do Águia. Aí eu vou entender como foi mal já. Exatamente. Exatamente. E aí, quem sabe... Aqui no podcast vai contar essa história da sua percepção. De repente a minha percepção tá... Exatamente. ...equivocada. Exatamente. Só que você tem que pagar o 7,99. E também nem tudo é de graça, né? Você sai falando o que você quer aí e depois... Pelo amor de Deus. E... Tá, você tava lá e aí você foi flauta. E 16 anos... Com 16 anos eu falei assim... Pô, vixi, acho que... Não vai rolar, né? 16 anos. Todo mundo com 16 anos... Pensa... Pensa num Guido Santana com 16 anos. Tava ganhando competição. Eu daqui 15 anos quero chegar. Quando ele tinha 11. Quando ele tinha 11. Então, assim, né? Ele com 16... Não, mas tinha galera toda. 16 anos. Já tava estudando. E pessoas comigo que... Que era da igreja também comigo. Já tava, por exemplo, na Arquesta Experimental. Amigos meus. Inclusive o Danilo Alves. Esse cara merece, assim... Ele me ajudou muito. Que legal. Ele é Danilo Alves. Danilo Alves é um que toca na Sinfônica de Santo André? Tá na Sinfônica de Santo André. Ok. Eu sei quem é. E ele... É. Ele... Pô, estudou na Municipal. Muito logo. E aí... Vou chegar nessa... Tudo bem que não precisa ser cronológico. Sim, sim, sim. Mas... Como a gente tá falando disso. Aí com 16 anos eu... Ah, não vai dar certo. Todos os meus amigos... Tá todo mundo já... Mas você já tava começando a pensar em... Ter isso como carreira. Não, não. Na verdade... Eu não tinha... Eu tinha vontade. Mas eu nunca fui pra escola municipal, nem... Nunca fui. O que eu tinha, assim, era em casa, era meu pai, que tinha todos os livros. Eu gostava de dar uma fuçada. Seu pai, como profissão, era músico também? Também. Ah, ok. Só que ele trabalhava voltado bastante pra igreja, né? Escrevia partitura pra igreja, ele dava aula nas igrejas. Aí tinha aula particular em casa, que ele dava aula e... Então ele tinha todos os livros lá, né? E a aula dele era legal, né? Que quando era pra mim... Ah, eu queria aprender isso aqui. Ah, tem um livro lá. Tá escrito já. Lê lá que... Vai lá, seguirem. O cara escreveu, né? Se você vai perguntar pra mim, eu vou falar o que tá escrito ali. Então já vai lá e na fonte. Então já vai lá e lê. Isso é... Achei meio... Achava meio ruim, mas... No final das contas... Mas foi ótimo. Foi ótimo que... O que é verdade, né? Igual o Clóvis de Barros. Pô, o cara... Não vou usar as palavras dele, né? Mas o cara se deu trabalho de escrever. Não, o cara teve que... Inventar, né? O cara descobriu, inventou a parada. Você só tem que ler e entender. Exatamente. Exatamente. Então foi bom por isso. Só que isso aí não tava... Acho que não vai rolar, né? Pô, já tem 16. Aí eu fui fazer o Técnico em Química. A Naitec, Joelho de Mesquita, Jalequinho Branco, né? Caramba. Com o André. Aí eu fiz o Técnico em Química. Aí aconteceu ali. E sempre... Aí a flauta eu tive que vender também. Teve uns problemas de dinheiro em casa. E detalhe, então. Dos 12 até aí, você praticamente já não tava pegando mais nada no violino. Não, desde... É, pegava de vez em quando, assim. Pra fazer algumas coisas. Quando tinha raros momentos que eu queria o violino. Mas eu tava mais na flauta. Na flauta eu estudei... O violino eu comecei bem assim. Daqueles de... Não era nem hobby. Era só porque eu tinha que fazer alguma coisa lá. A flauta acho que foi até um pouco mais sério. Do início, né? Mas o violino foi mantendo. Só que aí eu tive... O Danilo entra nessa história aí. Que me ajudou muito, né? Que eu tocando assim. Um dia... Nossa. O Danilo muito educado, né? Paulo. Posso te dar um estoque? E eu... Ele pediu permissão primeiro, já é um... Eu queria, assim. Eu que não. O Danilo é... É. Um lord. É. Ele é sensacional. Desculpa. E... E aí ele me ajudou. Ele me ajudou a entrar no teste do Baccarelli. Que aí é onde começou a minha história de fato. Não, vamos ficar ali no... Lendo o Baccarelli. 2 de setembro de 2011. Deu uma ideia. Eu imaginava, assim, entrar. Cara, eu só quero... Eu não quero nem entrar pra tocar na orquestra. Eu quero entrar pra fazer aula com alguém, aluno, pelo menos. Porque eu não tinha tido nenhum professor que tava nesse meio e tudo, né? E aí eu... É engraçado, né? Que eu queria um professor da técnica. Que falava do polegar disso, 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 daquilo. E que eu... E eu queria, assim, que alguém colocasse meu cotovelo ali, aqui, aqui. Levanta o cotovelo. Só desce o cotovelo. Hoje eu não quero ninguém mexer no saco, não. Hoje eu não quero. Me fala onde você quer o meu piano mais forte. Que articulação você quer. Hoje o seu corpo tem que... Igual o Claudio falou, né? O seu corpo tem que estar onde ele tem que estar. Mas, enfim, a gente quer essas coisas. A gente quer um método. No início a gente quer um método. A gente quer uma receita. É que no início... Toque cinco vezes isso. É, no início você não tem vocabulário técnico pra se expressar. Exato. A partir do momento que você já tem vocabulário técnico pra se expressar, independente de como é, aí a sua preocupação maior é se expressar. Precisa também. Precisa desse passo, né? Igual regência, né? Você vai aprender um um, dois, três, quatro. Fica lá na frente do espelho, fazendo um, três, quatro. E tudo que a orquestra menos quer é alguém que fique um, dois, três, quatro na frente deles. Mas que mostra a música. Mas tem que passar por isso. Ao mesmo tempo que deixa claro onde estão as coisas. A gente chama receita de bolo, né? A gente quer o que fazer, como fazer, quando fazer. A gente quer tudo ali mastigado. Assim como os nossos alunos viram pra outra cena. É porque se tiver mastigado, instantaneamente você aprende, né? É. Não, não, não. Eu digo assim, as pessoas têm essa... As pessoas querem o mastigado normalmente por uma sensação de que... Ou querem aquele exercício milagroso. Aquele método milagroso. Aquele professor milagroso. Porque se eu tiver esse professor, é claro que eu vou tocar. Se eu tiver esse exercício, é claro que eu vou conseguir. Mas isso mexe com as cabeças. Se alguém fala que... Ó, método milagroso pra você aprender vibrato em sete dias. O link não está na descrição. Exato. Vibrato em sete dias. Assista o episódio do Chaves que ele pega, põe a mão na tomada e sai... Aí acabou. Em quinze minutos. Não põe em dedo. Você viu o vídeo do Perman falando de uma anedota do Isaí ensinando o staccato volante? Cara, eu vi, mas não lembro o que ele falou. Só faz, sei lá. Tinha alguém... Eu não vou lembrar exatamente quem que estava tocando, mas era um grande violinista que estava tocando. Uma peça que tinha bastante staccato volante. Staccato preso pra cima. Rápido. E... Offline staccato. Enfim, depende de como você quer ver. E... A pessoa não tinha um bom staccato. Um bom spicato... Vocês entenderam. Não tinha um bom staccato volante. Vamos chamar dessa forma. E aí o... O Isaí assistiu esse concerto. E foi no camarim. Tipo... What the fuck? É. Cadê o... Só o Isaí assistindo, né? Cadê o seu... Cadê o seu staccato volante? Aí a pessoa... Não quero, não consigo fazer. Põe um arco no violino que eu vou te ensinar. Aí a pessoa colocou o arco no violino. Prende. Prende. Go! A cara tomou um susto. Aí o perma fala. Dizem que ele faz staccato até hoje. É. Não, mas esse raciocínio é bom. Porque... Porque a gente às vezes tem que... Eu sinto que... Tira muito a nossa... Intuição. Uhum. A gente quer ser músico por quê? Porque, cara... Ninguém quer ser músico. Depois do que a gente vai crescendo, a gente precisa ser um pouquinho mais inteligente. Então a gente precisa pensar em trabalho. O que fazer com a música. O lance do casamento lá atrás, que eu estava falando, era justamente para isso. Às vezes as pessoas falam... Primeiro que não existe menos trabalho, menos trabalho. Dinheiro é dinheiro. Uma nota de 100 que vem de um lugar é a mesma nota de 100 que vem de outro. Exatamente. Você compra a mesma coisa. E às vezes tem uns lugares que o pessoal não gosta e vem mais notas de 100. E aí você pode comprar mais coisas. Exatamente. Inclusive coisas que aquela pessoa que está num lugar que acha que... Curso de regência nenhum você ganha bolsa. Na verdade, a maioria você paga. Diferente do instrumento. O instrumento está lindo. Você recebe para estudar. Para estudar. Você recebe para ir para o festival. Hoje você ganha uma... Hoje em dia tem a cultura do festival pagar para você ir. É porque é mais barato do que pagar. Hotel, espada, essas coisas. E economiza na logística. Porque aí você precisa de menos gente na logística. Então o dinheiro se vira, vem se hospede e come aí. E todo mundo precisa de dinheiro. Porque é a nossa realidade. Também não adianta achar que todo mundo precisa de dinheiro. Não dá para pagar com amor a música. Não. Todo mundo precisa. Todo mundo tem conta. Fora que a gente vive num contexto. Claro que a bolsa seria para o seu estudo. Mas, cara... Acaba virando trabalho. Cara, a bolsa compra o arroz, compra o feijão. Compra todas essas coisas. E está certo. Mas agora me perdi o que você está falando. Não, eu estava falando do... Pensei no arroz e feijão. Você estava fazendo o quimio. E aí está de... Daqui a pouco vai ter o que fazer. Não, é do casamento. Porque, às vezes, você... Dessa coisa também do... Voltando naquele assunto do que fazer profissionalmente. Só o mundo da orquestra. O que o professor fala. Olha, você vai estudar e vai ficar ali. E vai se arrebentar e vai ter... Não. Você precisa ver as possibilidades. Porque, às vezes, é os seus casamentos que vai te dar dinheiro para você fazer em um curso fora. Se o seu objetivo é fazer em um curso fora. É essas coisas que você está fazendo, né? Eu tenho uma frase... Nossa, a quantidade de gente que foi estudar fora com o caixão de casamento. Exatamente. Eu não vou relacionar essa frase com o meu caso. Porque, para mim, lá no casamento... Cara, são todos meus amigos. E eu toco como se eu tivesse que tocar num concerto. Não pensar... Ah, eu vou... No casamento é menos. Então, eu não vou... Eu preciso tocar o Thousand Years igual o segundo movimento do Max Brough. Do mesmo jeito. Mas, às vezes, as pessoas acham que é menos, né? Mas, cara, às vezes é isso que... Que vai... Que vai bancar. Que vai fazer o seu... Você comprar sua partitura. Você comprar seu arco melhor. Sua corda melhor. Então... E o trabalho, no final das contas, se você parar para pensar direitinho... Falando de peso... É o mesmo. É o mesmo. Você está ali tocando... Claro, não estou falando que dá o mesmo trabalho. Mas, o trabalho é o mesmo. Exatamente. É você chegar e tocar o que tem que tocar. Apertar o arco. E você vai... O trabalho é o mesmo. Ah, mas é que na orquestra tem essa coisa do status. Só que deixa eu falar... Tem uma coisa que eu falo de vez em quando. E que não é para desmotivar. É só para colocar na realidade. Quando você está tocando em uma orquestra... Deixa eu contar um negócio. Ninguém foi te ver. Assim como no casamento também não. É. Mas na orquestra ninguém foi te ver. Foram ver... A orquestra. A orquestra. E não é nem... Claro, as orquestras maiores... Tipo, OZESP, OSB... As orquestras maiores... Tem gente que vai parar e assistir a OZESP. Que aí é a orquestra específica. Mas eu vou te contar. 60% das pessoas que vão ver a OZESP... Elas foram ver uma orquestra. Exato. Tanto faz. Você tem uma experiência na sala. Na sala. Cara, eu falo isso para algumas pessoas. Algumas pessoas não sacam isso. É... E não é... Eu amo a OZESP. É a orquestra que eu mais assisti na minha vida. Estudei na sala particular... Por bastante tempo. Porém, entretanto, davia... Vale ressaltar que as pessoas... Quando vão assistir um concerto na sala São Paulo... Elas vão assistir um concerto na sala São Paulo. Tanto faz quem está tocando. Porque é um espetáculo completo. Quase que tanto faz. Depende, né? Do quem está... Se a pessoa só quiser... Hoje em dia, se a pessoa só quiser ouvir música... Ela liga no... Você vai para ter a experiência completa. A sala... Mas pouca gente saca que a sala São Paulo... É grande parte do espetáculo. É, mas é. Claro que é. E... Claro, você vai... Você vai convidar para o mesmo concerto. No teatro menor. Que nem foi feito para a orquestra. Você vai pensar duas vezes. Se você vai tomar banho, se arrumar para ir. Pensar isso. O lugar é claro. E nem... E não é um... Não tem cara de evento. Exato. As pessoas... As pessoas comuns... Não quem está acostumado em concertos sempre. Mas as pessoas comuns que frequentam... Você pode ver. Quando elas estão comentando. Nossa, eu fui na sala São Paulo assistir um concerto. Não é eu fui assistir a orquestra X ou Y. Eu fui na sala São Paulo assistir um concerto. Exatamente. Ah, eu já fui na sala São Paulo assistir um concerto. E nem lembra de que grupo que eu estou com. É uma pessoa comum. É o Uber cheio assim. A gente... Ah, eu queria muito ir na sala. Ou às vezes... Olha, eu pego o Uber com alguém. Olha, eu já fui lá. Foi no domingo de manhã. Foi. O que você viu lá? Não. Não lembro. Mas foi muito legal. Então é isso. É verdade. E aí, como é que você vai achar que você, na terceira estante... Eu sou demais porque eu toco nesse lugar, nessa orquestra e eu sou demais. E olha, tem 1.400 pessoas. De fato, estão assistindo, estão olhando para você. Porque você está lá. Mas você ir no camarim trocar de roupa e sair, ninguém sabe que você tocou. Não é por causa de você. E ao mesmo tempo é por causa de você. Porque você faz parte de tudo aquilo. Mas eu acho que tem que... A galera tem que aprender. Isso é muito ruim, né? Mas a galera precisa pensar. Começar a pensar. Porque você tem que tocar para você. Exato. Porque se você tiver nozé, você tem que tocar bem. Mas se você tiver... Em casa, você tem que tocar bem. Em casa, você tem que tocar bem. Se você tiver... No casamento, você tem que tocar bem. Se você tiver... Em qualquer outro lugar, você tem que tocar bem. Porque você está tocando para você. E tem uma outra coisa ainda, quando você está tocando em salas de concerto. Que é um efeito social, que eu observo assim de vez em quando. Que é... Se eu toco para o rei, logo estou na mesma classe social do rei. Não. Você é o entretenimento do rei. Ponto. Nossa, quantas vezes eu já vi público saindo de áudio e eu voltando de ônibus? Mas algumas pessoas têm a sensação. Eu toco nesse ambiente. Eu toco nesse lugar. Então, eu sou da mesma classe social das pessoas que frequenta esse lugar. Mas aí, o que você está buscando? Classe social? Tem gente que está. Então, ele está buscando classe social. Tem gente que está. E não é nem a classe em si, né? É a aparência da classe. O sentimento da classe. De frequentar a mesma classe. Então, está na profissão errada. E, cara... E você falou que, então, o Danilo te ajudou a passar no Bacarelli. Me ajudou muito. Me ajudou. Pô, fui lá. Eu lembro de ter lá no Ribeirão, na casa dele. E aí, foi o cara que falou para mim que o esquerdo do Mendelssohn... Que era fora, né? Porque eu fiz... Tocava tudo na corda. Cara, eu vi a nota e... Era isso. Não, não, não. Não, com muito amor no coração. Ele falou... Pode ser mais para o meio, mais para o lado. Saindo da corda um pouquinho. Legal. Ele, como eu estava na municipal, ele me chamava para a gente ir para o... Tinha uns estúdios class da... Acho que era da Márcia. Acho que a Márcia da Val, da municipal, Márcia Procuda, né? Sim. E aí, ele me convidava para ir, assim. Aí, um dia, arrisquei tocar uma partida a dois lá da minha cabeça. É, e falava... A Márcia, ô... Coisas boas também, né? Tem coisas boas, né? Tem coisas boas. Tem coisas boas. Mas foi isso aí. Aí eu entrei no Baca, né? Conheci o Claudio Micheleti, que é o amor da minha vida. E foi seu professor lá? Foi meu professor. Que legal. E eu conheci ele. Ele estava dando aula lá, na época. E esse cara foi genial. E aí você... O Bacarelli tinha quantos anos? Aí eu... Eu... Setembro de 2011, tinha 18. E ia fazer 19 em dezembro. 18 para 19, né? E quando veio a possibilidade de fazer o teste da academia? Então, nas minhas contas da cabeça, ia demorar muito. Eu talvez não ia. Porque... 18 para 19. Estava pensando ali. Não tinha ainda o primeiro contato que eu ia ter com as coisas assim. Então, eu estava pensando em ficar uns 5 anos no Bacarelli. Depois, mais um... Pô, experimental também, né? Era muito bem conceituado. Todo mundo queria ir tocar lá. E aí... Depois de uns 5 anos, eu ia... Lá ia ficar mais uns 5, 6. E... Estava bom. Não sabia. Mas aí foi indo. Foi estudando. Fui conhecendo as pessoas que me davam informação, né? Claudinho e tal. E muito com um amigo, cara. Eu falei do Robinho, aqui fora, né? Que ele veio aqui. Que, por exemplo, coisa de arco, assim, eu aprendi com o Robinho também. Que legal. Né? Porque... Muitos de festival de Curitiba, né? Eu falei, cara, vem aqui no quarto do hotel. O que você está fazendo? O que você... Não, aqui eu faço um colher e relaxo. Então, eu aprendi muito com os amigos, né? Muito do aprendizado vem de ver colegas e conversar com colegas. E pedir ajuda para colegas. É. Porque o pessoal não gosta de conversar de música, né? Acaba o ensaio e eles não querem saber de música. Não querem ouvir. Não querem falar. Não querem... Uhum. Tem hora também que enche o saco. Lógico. Mas... Mas tem que... Cara, aprendi tanta coisa com os outros. Porque... Porque o professor faz o máximo que ele pode. O professor está uma hora da semana com você. Claudinho, quando a gente está em instituições que nem o Baca, por exemplo, a gente tem a oportunidade de assistir a aula de outras pessoas. Nossa, demais. Eu lembro de uma canela que além das minhas aulas, eu assistia as aulas de todos os colegas. Eu assistia as aulas de Tchela, eu assistia as aulas de Tchela. Todo mundo que eu podia assistir. Eu estava ali capturando o tempo todo, pegando o máximo de coisas, anotando no caderninho. Porque tem muita coisa que você vai aprender vendo o outro. Vendo o outro. E quando o pessoal... Escuta aqui. Você pode me ouvir isso aqui um pouquinho? As pessoas que são mais... A gente tinha bastante prova interna. Então, você também ia estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Todo semestre prova, né? Tinha prova de orquestra. Na minha época, a gente tinha numa semana era técnica, na outra era orquestra. Orquestra e técnica. Na outra era em portório, na outra era... É, na época a gente reclamava, mas depois você fala, olha quanta coisa que teve, né? E aí, imagina quando você se dá conta que, para você melhorar no violino, é muito importante você ouvir uma masterclass de pagode. Mas por quê? Eu pensei, o cara deve estar tocando um concerto de Mozart lá. Você vai melhorar o seu Mozart 3, do famoso, acorde, ou para cima ou para baixo? Deixo aqui a... Não tem indicação na partitura original. Não acho, não acho. Não vou falar a minha opinião. Não, não, fala, fala, fala. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Você toca para baixo ou para cima? Duas para baixo, né, Nilson? Duas para baixo, ok. Trão, trão. Mas tanto... Cara... Tanto faz. Não, eu também acho que tanto faz. Um dia o Michelet pegou o arco... Se você for convincente, meu amigo... Tanto faz. Um dia ele pegou o arco do violino na aula e pegou o contrabaixo, assim. Aham. Falou, se você quiser fazer o som, você faz. Por que você tá brigando por causa disso, 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 disso? Tem que tá... Enfim, né? Então, pra baixo, pra cima. Nerd. É. É. E eu seguro o arco igual contrabaixo, sabia? Como assim? O francês! Ah! Não, o arco francês. Não, ele não sabe. Ele não sabe? Ele não sabe. Eu seguro o arco como contrabaixo. Isso é a técnica... Jean de Lindeira. Mas eu tenho que explicar pra ele o... Por que que você segura o arco? É, porque eu quero. O que que vai acontecer aqui? Porque eu quero, ué. Eu seguro o arco assim. Aí, tá aprovado. Tá aprovado. Mas o Paulinho não sabe o porquê? Eu acho que ele não sabe o porquê. Não entendi, gente. Eu tenho distonia focal. Eu nunca vi. Você nunca viu? Eu nunca vi você segurando assim. Se eu tentar... Aqui, assim, ó. Tá mais ou menos normal. Se eu tentar colocar o arco no violino, começa a acontecer isso aqui, ó. Eu não consigo mais tocar. Desse jeito. Normal. Desse jeito? É. Isso aqui não é eu que tô fazendo. Rapaz. Vocês estão... É verdade? É verdade. Chama distonia focal do músico. Então eu, de fato, se eu fosse tocar, se eu fosse estudar... Não tem que fazer. Algo do tipo, né? Só que eu tenho que estudar. Então eu não consigo mais segurar o arco do jeito normal. E aí, por isso... Obrigada. Eu ia te falar agora isso. Por isso... Tem esse outro violino aqui na mesa. Mas pergunta pra ele se ele vier algo errado. Ah, já foi. Porque desse lado tá tudo bem. Cara, e... E olha... E você toca dos dois lados. Cara, que... Que genial. É. Mais ou menos. Necessidade. Claro. Pô, eu... Uma vez acho que eu fui... Tive que fazer alguma coisa... Ah, um curso do... Mais um... Pocket cursinho assim, pra violinista iniciante. E eu falei, cara... Qual que é a dificuldade do violinista iniciante? E eu acho que você postou uma vez sobre isso. Aham. Aí eu falei, cara... Vou experimentar colocar o contrário. Pra eu ter a mesma sensação. E... Porque não adianta eu pensar, só fazer assim. Claro, eu faço assim, faz... Quantos anos? Tantos anos, ah. Pra mim... E aí... E aí você vê a real dificuldade. É melhor... Não é tão fácil. É, não é. Quanto parece. E a gente que toca a violina há muito tempo, esquece. Como era no início. E às vezes, assim... Eu comecei... Eu tive o privilégio de começar muito cedo e não parar até essa coisa, né? Então, eu comecei com sete... Eu absolutamente não faço a menor ideia de se foi difícil ou fácil. Você entendeu? Tipo, eu só tava ali com a galera, tocando no projeto social... E meio que indo, entendeu? E por muito... O bom de projeto social é que normalmente é fácil... Porque fica rodeando por muito tempo no mesmo nível. Então, você vai indo meio que devagar, junto com a galera. Vai junto, é. É. Então, você não sente muito. E... Enfim, voltando para o assunto principal, que é você. Muito bom falar sobre mim, mas falando sobre você... E a parada da regência veio como? Ah, também por causa do meu pai, né? Como ele dirigia os projetos na igreja e em regia tem... Então, assim... O negócio de ter grade em casa já acontecia, já. De ter partitura de orquestra, né? Conhecer as outras partes. E aí, meu pai também escrevia arranjo. Eu gostava. Aí, mexendo com essa rua de grade... Ó... Grade na partitura é quando tem não só a linha do instrumento que você toca, mas a dos demais instrumentos também. A partitura... Grade é o apelidão que a gente dá, que não é o certo, né? A certa partitura da orquestra, né? Legal. A parte completa. A parte de partitura geral, é. E aí... E aí, meu... Aí você... Ah, eu vou escrever um arranjo ali. Nossa, mas aí tem que ler tudo ao mesmo tempo? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Só o que você marca. Brincadeira. Tipo, você bate o olho e você sabe, tá acontecendo uma coisa aqui, tá acontecendo uma coisa aqui, tá acontecendo uma coisa aqui. É, não, brincadeira. Você tem que marcar o que você vai decidir fazer, mas você tem que ver linha por linha pra saber o que tá acontecendo, né? Na verdade, falam que os bons maestros são os que mais ensaiam os acompanhamentos do que os... Os bons dias principais. Os bons dias principais, né? Enfim. Ok. Falo, né? Eu não sei. São linhas de pensamento. Não deu tempo de eu descobrir ainda. Vocês, né? Vou chegar ainda. Ó, o cara... Acredito. Você tá com que idade agora? 31. 31. A gente tem praticamente a mesma idade. É, 31. É... O cara, 31 anos e já é um dos maestros mais requisitados em São Paulo. Nossa, meu Deus, não acredito. E não é? Eu saindo daqui, olha, vou... Vai fazer o quê? Eu vou, moço. Não, vou na orquestra. Vai reger? É, mas não... E amanhã? Vai reger? Amanhã, amanhã... Amanhã tem ensaio. Inclusive, o pessoal tá ao pistola, que amanhã vai ter ensaio, que era... Podia ser a semana de folga essa semana, né? Mas vai precisar ter... Mas por que seria de folga? Nossa, porque a gente tocou bastante nos dias seguidos, né? Então, falta bastante tempo próximo do concerto, então seria... Mas se de folga, você fica sentado tocando. Ah! É, eu sei, se estivesse trabalhando, né? É, se estivesse trabalhando... Se estivesse trabalhando, não precisaria de... Mas vocês viajaram, ficaram de férias e agora que é folga? É, né? Vocês chegaram de viagem, tiveram... Sobre o amor, você chega no hotel, levanta, toca duas horinhas e não tem mais nada. E não mais nada, é. É, não, e café da manhã... Ah, tudo pago. Isso. Férias pago, queria eu na minha empresa. É, durante 48 horas, 20 foi dentro do ônibus? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Mas é o ônibus de primeira classe, leito pra todo mundo. Mas você sabe que é só abrir um parênteses... Era bom, né? A gente acha que todo mundo que vive, né? Ah, mas é muito o meu amor. Eu fiz uma experiência e passei uma semana postando uma viagem de disco e uma orquestra pra galera acompanhar e aí todo mundo ficou chocado. Cara, o glamour é só o momento do palco. É. Todo o resto não é glamouroso. Não é nem o palco. Às vezes nem o momento do palco. Às vezes não, é. Às vezes não, mas... Mas existe essa coisa, né? De que viaja tocando, nossa, é tudo glamouroso. É só os melhores hotéis. É, os melhores refeições. É. Depende. Depende, é. Não, eu... Mas normalmente não. É super legal. É muito bom. Por um período. É que eu ainda não posso falar assim, não. Depois você vê que é cansativo viajar. Eu não cheguei nesse... Cara, tinha uma época... Eu tinha outro... Tenho que ir pra Suíça de novo? Não acredito. Eu ainda acho legal, assim. Não, eu tinha... Se tiver que ir, né? Eu tinha um projeto que chamava Violinista do Brasil. Que eu tocava em eventos de videogame, de série, de anime, essas coisas, né? Todo final de semana a gente tava... Eu tava em um estado, em uma cidade diferente tocando nesses eventos. No início... É lindo, né? É maravilhoso. É lindíssimo. Na hora que você tá sete, oito meses, toda semana num lugar diferente, você já fala assim, meu amigo... Não, não dá, não dá. E as pessoas falam, ó, mas você tá indo pra praia... Gente, não dá tempo de você turistar. Não, não. Você tá indo pra tocar e volta. É. Eu fui ver o início de uma dupla 30DG, eu passei um ano fazendo turnê. Meu Deus. E aí as pessoas achavam, né? Você tá viajando e conhecendo o outro. Gente, não dá tempo. A gente tá indo, vai voltar do aeroporto, pro hotel, pro hotel, pro show, pro show, pro hotel, pro hotel, pro hotel, pro aeroporto. Não deixa de ser bom, mas... É cansativo. Não é. É trabalho. Você não tá indo viajar. É, você não tá indo. Algumas viagens a gente consegue conhecer a praça da cidade. White people problems. E aí consegue comprar um negocinho gravado no coco, né? É legal, né? Porque sempre a gente leva as coisas gravadas no coco. É quem vai ver a geladeira depois. É, compra um imã de geladeira. Imã, lógico, imã. Uma caneca. É porque é mais barato, pô. Exato. Aí você tem uma lembrancinha de todos os lugares. E você começou... Você não começou a estudar regência na academia? Não. Como que você começou a estudar? Ah, eu... O primeiro professor que eu tive foi o... Foi o Roberto Tibirissá. Uhum. E aí eu liguei, disse que tinha interesse. Ele aceitou pra eu assistir as aulas, né? E aí um dia ele deixou o regê na aula. Aí depois eu virei aluno regular, né? Mas... Então o Roberto Tibirissá me ensinou ali desde o comecinho. Anotar a partitura. Eu nem sabia. A partitura era lisa, branca. Não é só contar os tempos? Não. Tem um pouquinho mais só. Um pouquinho mais. É só um pouquinho mais. Não mais que isso. Aí ele... Pô, Tibirissá. Depois o... Sempre ficou assim, né? E ali, violino... Aí eu queria buscar alguma coisa de regência. Aí tinha o João Paulo, trombone baixo da orquestra experimental. Professor João Paulo. Aí eu falei, nossa, professor, mas eu não sei se eu vou... É igual aquela história do que as pessoas... Você tem que ter esse caminho. Não, você quer ser mestre? Você vai... Tem que ir pra lá. Conversa isso. Você quer ser violinoista? É isso. E eu falava pro irmão, mas eu não sei o que. Ele falou... Bicho, a vida é um rio. Veio pra cá. Tá pagando suas contas aqui? Manda bala. Veio pra cá. Pagou suas contas ali? Vem pra cá. Porque senão você fica... Bitolado. E só aqui? E fala, ah, eu não venci aqui porque eu não tive oportunidade. Mas aí a oportunidade passou aqui. Exato. De todos os outros lados e que você não quis, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí ficou normal, assim. Eu vou na sala de São Paulo no concerto. Depois eu vou tocar num evento. E depois eu vou num cruz de regência amanhã. Porque, cara, o que vier... E assim, saindo um pouco do raso, pra galera entender, pra eu entender também. Além de contar tempo, o que mais você precisa estudar pra poder fazer? Como regente? Bom, pra... Bastante... Assim, você precisa da música. Igual o violinista. Você tem que saber a harmonia, né? A harmonia toda. Os contrapontos, todas essas coisas. Você tem que saber por você. Não precisa ficar falando com a orquestra. Olha, gente. Vamos tocar melhor neste ré bemol com sétima e nona menor. Eles vão falar, tá bom aqui. Mas é importante pra você saber. Especialmente se é uma orquestra jovem, você saber. É. Dó natural aí. Exatamente. Saber. Saber você tem que saber. Porque é a sua língua, né? Se eu... Isso numa orquestra jovem, numa orquestra profissional, isso provavelmente não vai acontecer. Ah, às vezes acontece também. Não tem problema, não. Mas... Mas... Da minha cabeça, lógico, depois que você saber música... Mas a função principal do maestro... A pergunta foi o que ele precisa saber, né? Não foi... É, não. Mas pode ser o que ele precisa fazer. Porque na vista do público, ele fica ali contando o tempo e controlando a orquestra. Mas controlando o quê? É. Então, é. Depende. Tem hora que... Depende de todos os contextos, né? Mas em... Eu vou copiar uma outra frase também do Claudio, que é... Que é mímica. Cara, eu preciso convencer você de que algo está sendo triste. Então, imagina só se eu tô pra você... Aqui não tem nem tristeza nem nada. Tá tipo, só tá, não tem nada. Então, eu preciso mostrar os afetos, os adjetivos da música. E aí, com técnica também, não pode ser um doido, né? Que fica... Ai, assustadora. Mas você tem que incorporar isso com... Com o gesto. Com os gestos do 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E aí você vai... Mas é basicamente... O ideal seria... E ainda é longe. Agora, se eu assisto um vídeo meu e falo... Nossa, parece que eu tô assistindo igual o robô. Preciso melhorar mais. Aí, às vezes, solta demais e fala... Não, porque eu precisava ser mais tranquilo que pra... Mas é... Demora muito, né? Mas o certo é inspirar os músicos a tocar. Se os músicos não precisam realmente de tempo... Então, você precisa inspirar em qual música. E bem num clima, assim, de música de câmara. De uma maneira que... Como é que nós dois vamos fazer um do, assim? Se eu olho pra você e dou uma respirada animada... Pô, você também vai tocar a primeira nota animada. Muda a energia. E a música de câmara é entre o maestro. E agora, como faz... Especialmente como um maestro jovem... Pra você conseguir, de fato, regir a orquestra... E não ser regido pela orquestra? Uai. Porque eu fico pensando assim... Se eu fosse, por exemplo, começar a estudar regência agora... Na minha visão de fora... Que só regir coisas, assim, de projeto social... Coisas normais... E que não tenho conhecimento aprofundado de regência... Me parece uma das coisas mais difíceis. Principalmente quando... Quando você vai regir... Você conta aquele tempinho antes, né? Um... Três... Quatro... E quando você abaixa a mão... E você vê que o som não vai vir no seu beat... Um, dois, três, quatro... É o terror. Nossa, eles estão tocando depois... E aí... Você tem dois minutos pra consertar isso. Você tem que falar assim... Não, gente... Vai ser... Isso não é um ensaio. É, porque se você... Porque às vezes isso... Eu... A gente assistiu um concerto recentemente... Que foi uma das coisas que mais me incomodou foi isso. E pode ter sido uma percepção minha também, né? Mas pelo que eu conversei com outras pessoas... Não foi uma percepção só minha. Que... Tava me deixando agoniado... Justamente... A orquestra tava regendo... O maestro. O tempo todo. E isso assim... Tava me deixando, sabe? Assim numa... Ansiedade. Meu Deus! Sabe? Tipo... Eles... Na frente do maestro? Indo... É... Mais... E... Os chef... Vamos dizer assim... Que os chefes de naipe estavam escolhendo quais seriam os andamentos... Os ritmos... E o maestro tava guiando... Tava seguindo o que a orquestra tava tocando. E não o contrário. É, né? É... Os dois extremos é ruim, né? Claro que esse aí não... Digamos que aí ele não tinha nenhuma função ali, na verdade. É, então... Isso que eu... Isso que eu fiquei assim... Tá, mas se ninguém vai... E o cara também não... Não é só a ideia dele vai... Você tem que entender e aproveitar o que a orquestra já tá fazendo. Uhum. E não só... Ah, pra mim a música tem que ser assim, 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 assim. Claro. Tem coisas que... Que na minha cabeça não deveria abrir mão. Somente coisa de ritmo. Uhum. Porque às vezes... Não, mas a gente tem que aceitar o que a orquestra tá oferecendo. A orquestra oferece um trecho cantável e mais lento. Mas não porque ele... Por causa de... Ai... Se associa mais lento ou mais devagar. É... Mais piano, mais legato ou mais devagar. E não necessariamente. E não. Às vezes... Então você tem que separar o que é de defeito, que é vício de orquestra. Uhum. Ah, mas todas as gravações é assim e tal. Eu quero... O cara que tava deixou. Uhum. Eu queria tempo. Eu queria... Sei lá. E aí também... É que a gente é muito novo. Tudo que eu falar sobre maestro agora... Sim, claro. Provavelmente eu vou falar... É da nossa percepção de agora. Eu vou falar diferente e vou me arrepender sempre. Mas... Pelo menos agora, deixar tudo estruturadinho, ritmo, ensaiar e tal. Mas aí, quanto mais o tempo vai passando, eu vou entendendo também que, bom... E outra coisa... De orquestra pra orquestra. Tem uma orquestra que eu falo... Não, aqui eu consigo chegar num tipo de som, nesse tipo. E tem uma orquestra que me oferece outra coisa. E se eu ficar querendo aquilo que eu me imagino cem por cento... Tem que trabalhar com a ferramenta que você tem. Não, aí... E às vezes não é pior ou melhor. Só é diferente. Então, na verdade, eu não tenho uma concepção da música tal ali. Já pronta. É. A gente vai... Vamos fazer. Pô. Fazer dois. Igual o podcast. Você não vai ter... Olha, essas são as perguntas e todos vão responder a mesma pergunta. Você não recebeu o PDF? Era pra... Todas as perguntas já pré-estabelecidas. Já tem que ter. Exatamente. Porque senão seria... Engessado. Cada um... Você vai ter uma... É uma relação. Vai ter uma conversa, uma piada interna. Alguma coisa com cada um que vai vir aqui. E é a mesma coisa que o orquestra, né? É. E... E assim... É difícil isso... Porque assim... Dá pra ver que não é necessariamente um problema técnico do maestro. E nem no seu meio da orquestra. Às vezes é uma questão política. Às vezes é uma questão de respeito. Pode ser tanta coisa. É, não. A gente... Pode ser. Pode ser nenhuma dessas coisas. Pode ser só que... Não tava conseguindo enxergar o maestro e... Gente, vamos... Você é maestro titular e convidado. Já é diferente. Você é titular e você pensa no longo prazo. Você pensa... Tem mais intimidade. Que é bom. E às vezes também não é tão bom. Porque às vezes você é um pouco mais duro. Claro. Então quando não fala... Ah, era bonzinho quando era convidado. Agora que virou titular, tá bravão. Tá não sei o quê. Mas é claro que... Você põe o seu melhor amigo pra morar um mês pra você. Provavelmente vocês não vão ser mais o melhor amigo. Não vão ser. Mas é normal. É diferente. Então... Mas isso eu tô aprendendo, cara. Porque o que... Na verdade, o mais difícil de reger não é a música. Se você estudou, fez sua lição de casa, sabe? As pessoas que estudam música bastante antes, sabe? Lógico que não precisa saber de música. Precisa saber. Mas quando você vai trabalhar... É gerenciar o time. As pessoas são... É o mais difícil, né? E eu sou muito, assim, reativo, né? Eu não sou aquele... Rapaz. Reativo assim, eu não sou bravo, assim, doido. Tá bom, gente? Não sou doido, não. Mas assim... Eu fico... Eu fico... Nossa, por que aquele cara tá bocejando? E aí, eu já ouvi dizer... Não bocejem. Eu ouvi dizer dos mais antigos, falando assim... Cara... Às vezes, o cara só... Não dormiu à noite. Não dormiu à noite. Foi complicado o caminho do ânimos até ali. Então, nem... Não é comigo, né? Mas você fica... Mas ele não faria com a tua pessoa... Mas depois você... É... Eu acho que uma coisa que você tá falando aí que resume bem amadurecer é pouco a pouco você perceber que o mundo não gira ao nosso redor. Sabe? Não é um só, moleque. Mas é verdade. Pouco a pouco a gente vai vendo que você errar uma nota no concerto ou num recital não é o fim do mundo. Não. Que, ainda que tocar violino seja parte da sua vida, não é... Ou tocar o seu instrumento, ou seja lá o que for, faça parte da sua vida, não é a sua vida como um todo. Faz parte da sua vida. É um dos elementos da sua vida. Mas que tem outras coisas. Tem a sua família. Pra você melhorar no violino, você tem que... Na verdade, você tem que viver outras coisas. E uma coisa interessante, você falou... Você tava falando de como foi a sua infância, que você teve contato o tempo todo com música e com livros, não sei o quê. E todo mundo que eu conheço, que te conhece, sempre fala do quão bem você toca violino. Sempre. E aí, isso me acende uma lanterna, que é uma coisa que eu tenho percebido agora, estudando a violino do outro lado. Isso é genial. 60% ou mais, eu diria uns 80% de como a gente toca, não tem a ver com técnica, tem a ver com vivência. Sim, claro. 20% no máximo é técnica. Mas claro. Por isso que eu agora... Agora falando e gravando. Por isso que eu sou um dos adeptos da escala com vibrato. A gente tava brincando disso antes. Não, porque escala você tem que estudar sem vibrato. Não... Se você tiver começando do zero, você nem sabe fazer vibrato. Aí você vai fazer sem vibrato. Exato, exato. E você vai fazer uma coisa que vai estragar e atrapalhar. Aí você vai atrapalhar o som. Mas também não é... Vamos colocar assim, escala sempre tem que ser. Você pode, porque também a música sem vibrato é um tipo de música que você vai usar em um determinado momento. Então, tem que estudar também. Mas é só também. E não pra mim, né? Pra mim. Pelo amor de Deus. Pra mim. Pra ele e pra lógica. Continue aí. E não... Tem... Também tem que... Você tem que estudar a musicalidade dentro da escala. Com diminuendo, com crescendo, chegando até a nota. Se o nível que você tá, você toca as coisas. Geralmente com vibrato. Porque a partir do momento que você tem um bom vibrato, você vai usar o vibrato pra praticamente tudo. Exato. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes mais largo, às vezes menos largo. Mas você vai usar. Se o tempo todo você vai estar usando o vibrato, qual o sentido de estudar a escala sem vibrato? Porque você tem que aprender a tocar afinado com o vibrato. É, porque aí fala... Mas com o vibrato a afinação é diferente. Mas é essa a afinação que você vai usar? Mas é a afinação que você vai usar, né? Tocando e vibrando. Então, é... Eu acho que faz sentido. E aí tem gente... A gente tava brincando antes, né? Estuda a escala sem vibrato. Que já tá tocando repertório que tem vibrato o tempo todo. E tá estudando a escala sem vibrato. E na hora que tá vibrando, tem problema de afinação. Aí a pessoa estuda ainda mais escala sem vibrato. Não vai resolver nunca. É, você precisar ir no ponto, né? Exato. Você tem que estudar. Tem que afinar dos dois jeitos, né? Exato. A nota não tem um lugar só, né? É, quem afina é o ouvido. Essa é a parada. Exato. Então, assim, se ouviu não tá àquela altura, arruma. Exato. Faz alguma coisa. É, porque não tem um lugar só pra aquela nota. O sino é o sino mesmo, infelizmente. É. Queria aqui dizer... Não, gente, vai ser... Coloca atrás que vai dar certo. Vai ser muito legal, vai ser a marquinha. Põe o verde do afinador. O sino é o mesmo sino. É, não usem o verde do afinador, tá? Só pras cordas soltas. As cordas soltas afinam todas. Afinam todas. Só pra cordas soltas. Até hoje. É, cara... Como você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre isso? Porque eu te conheci há muito tempo atrás. Eu acho que... Eu já... Já sabia, porque acho que de rede social já sabia que você existia. Mas eu acho que foi... Na primeira vez foi no... Que a gente se viu, conversou, foi com o Florian. Sim. E o Madeleine. Provavelmente sim. Porque depois aí teve o aniversário do Florian. Conhecemos o Florian. O Florian, pra quem não conhece, é um violinista romeno. Toca lá na Uzespe. E é um dos talentos mais monstruosos que eu conheço no violino... De jeito. É que eu tinha assim. Não vou imitar ele aqui. Claro que não. Porque eu não posso fazer isso mesmo. O Florian... Eu lembro... A primeira vez que eu fui assistir ele tocando esse tipo de repertório de improviso... É maravilhoso. Foi no... Casa de Francisca. Sim. Há muito tempo atrás. E aí... Eu lembro que eu fiquei assim... Eu nunca tinha escutado ele tocando esse tipo de repertório. E aí a primeira vez eu fui lá. E aí eu assim... Esse tipo de repertório, improvisação, gypsy jazz. Gypsy jazz. E aí eu... Assim... Eu não acredito. Eu não acredito nisso. E aí no intervalo ele saiu lá... Pra tomar um ar. Porque não somos contra as drogas aqui. Pra fumar. Ele saiu pra fumar. Senão vamos pensar que é outra coisa, né? É. Ele saiu pra fumar. E aí eu fui lá. Fui conversar com ele, né? Fazer companhia. Porque eu tinha... Ah! Eu tinha ido pra fazer a passagem de som pra ele. Porque ele não ia... Ele ia ter concerto, alguma coisa assim. E era pra fazer a passagem de som pra ele. Com o Daniel, o pianista. E aí... Fui lá, fiz a passagem. Ele chegou, tocou. E aí no intervalo eu falei... Professor, tem como se eu conseguir as partituras disso? Aí ele começou a gargalhar. A gente... Que partitura disso? Tá maluco? Se você pedir pra tocar de novo a mesma coisa, eu nem sei o que eu toquei. Exato. Na hora que ele tá tocando, ele sabe o que tá fazendo. Mas não lembro de nada. Ele vai fazer outra ideia. E foi meu primeiro contato com esse tipo de... Lógica de tocar com esse tipo de tocar. E é absurdo. É absurdo. É... É literalmente você ter a técnica ao seu serviço pra você fazer o que você quiser. Ele tem. Ele improvisa com oitava desgilhada. Usando todo o espelho do violino. Não é aquele improvisozinho. Não é só na primeira. Aquela... Ah, manda a pentatônica aí. É... É... É muito bom. Eu falei... Então foi... Acho que foi... Aí o que a gente conversou foi mais naquele tempo. Depois aí, lógico. Aham. Eu vejo as suas coisas. O canal tudo aí. E quando você descobriu o canal do Velenodidático, o Instagram do Velenodidático, qual foi a sua primeira impressão? Primeira? Cara, não lembro de ter tido alguma impressão que... Só tipo... Ok. Não, não... Eu lembro de ter... Eu lembro... O que que eu... Deixa eu ver... Deixa eu tentar buscar pra ver o que que... Cara, sabe o que que eu... Antes eu não lembro... Eu lembro quando começou... Esse... Os Violinos e o Cenário. Uhum. E aí depois eu falei... Caramba! Que o negócio tá... Tá muito chique. Só que nisso daí... Você já tava há muito tempo já, né? Uhum. Fazendo. E isso que é legal. Porque... Consistência. Consistência ganha de intensidade. Esse... Esse assunto... É bom... Pro seu negócio... E... E pra tocar violino. E pra tocar violino. Porque... Às vezes a gente quer... Não sei... Tocar... Tocar... Tocar o mais rápido possível a música... E a gente... A gente precisa do... Do básico bem feito. Uhum. O básico bem feito vai te possibilitar. Uma vez o... Julian Hacklin. Filiista. Maravilhoso, né? Falou... Foi... Ele foi até o Baccarelli, né? E falou assim... Que ficou... Anos tocando um concerto de bala menor. E depois... Repete? Quanto tempo ele ficou tocando um concerto de bala menor de bala? Anos. Falou que... Ah, não foi... Ele não ficou triste porque ficou três semanas. Não. Talvez até tenha, mas... Continuou? Você que ficou triste por três semanas, já pegou, né? Não, anos. Falaram que... Anos, anos. Mas assim... Usando o concerto pra explicar também... Claro. Pra desenvolver outras coisas. Não vai ficar igual um... Idiota tocando três anos lá menor. Repetindo sem parar até melhorar. Não. Tinha um bom professor ali fazendo um trabalho, mas... E aí... Cara, depois tá bom. Agora eu toco o Tchack Obsk, agora eu toco o Sibelius. Agora eu vou tocar isso e... Você vai lá, aprende a peça e toca. E depois você só vai melhorar, lógico, né? A interpretação, a vida, essas coisas, mas... E aí é o negócio. E é bem parecido, porque... Pô, vou postar um vídeo aí. Uma, duas e tal. Aí, pô, agora sim, olha. Tem cenário. Pode ficar. Hoje tá coisa... Do nada, né? Foi coisa chique. Não, aí ele decidiu fazer, ficou bom do nada. Mas a percepção... Mas é porque eu sou filhinho de papai. É claro, é claro. Com certeza. Não, mas aí foi legal essa pergunta. Porque aí você perguntou, mas o que você achou? Eu tenho a lembrança de quando eu vi a coisa diferente. Que era de um jeito e de repente... Então significa que eu também não lembro tanto quanto era antes. E aí talvez a maioria das pessoas também não saibam tanto. Mas hoje elas falam, não, é... Só que existiu antes. Eu só tenho hoje por causa desse antes. Maravilhoso. E se você pudesse nomear uma pessoa para estar aqui em breve, para conversar conosco, compartilhar da vossa história, quem você indicaria? Bom, é o Elton Rebouças, né? O Elton Rebouças, ok. Estamos em contato com ele já. Está marcado? Já não. É. Maravilhoso. Como as pessoas te encontram nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? Eu não sei. Deixa eu ver. O legal... Você vê que o cara está virando maestro mesmo, quando ele já nem sabe as redes sociais dele. É porque eu tive que... Eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui. É paulogalvão.condu. paulogalvão.conductor. É, no Instagram. Só tem isso. No Instagram. E se procurar paulogalvãoviolino no YouTube, vocês acham os negócios também. Ih, vixe. Vai achar... Mas, pera, não façam isso, por favor. Façam, façam. Cara, foi um prazer inenarrável te receber aqui no podcast. Estou honrado. Comenta aí se você quer uma parte 2. Avalia com 5 estrelas. Deixa joinha. Comenta qual foi a parte que você mais gostou. Quem você gostaria de ver aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau.